Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Então, hoje a gente tem a honra. Estamos de volta depois de mais uma pausa. A gente tem aqui uma convidada maravilhosa. Daniela Rosendo. A Dani é doutoranda em filosofia, professora universitária e autora do livro Pioneiro no Brasil, Sensível ao Cuidado, uma ética ecofeminista. Vou contar rapidinho aqui como eu conheci a Dani. Logo que eu tive os primeiros contatos com ecofeminismo foi através dos textos da Dani, acho que uns dois anos atrás, no Modifica, de Marina Collerato, maravilhosa, que também já participou aqui. E a gente sempre recomenda essa série. Pra tudo que a gente fala aqui, a gente fala, vai lá nos textos do Modifica da Dani. Depois disso, eu entrei em contato com ela pra comprar o Sensível ao Cuidado, né? E aí, desde então, a gente vem conversando, eu venho nutrindo essa admiração à distância. E hoje a gente tá aqui pertinho, a Dani tá aqui em São Paulo, pra gravar essa conversa. A gente já queria falar sobre ecofeminismo há algum tempo, mas desde sempre a gente fala isso, né? Nos episódios a gente se considera ecofeminista. Mas tava esperando esse momento de ter a Dani aqui com a gente. Então, bem-vinda, Dani. Muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Apresenta um pouquinho, conta aí dessa jornada. Sua jornada. Resumida, né? Porque eu não sou jornada, não sou jornada. Ou não, também. Pode contar, fica à vontade. Então, oi pra todo mundo. Quero agradecer muito esse espaço e essa acolhida de vocês, Babi e Thaís. A gente se sente em rede, né? Mesmo que a distância. Então, é muito bom estar aqui, pertinho de vocês, e tendo essa conversa, essa aproximação. É muito bom e isso fortalece muito. Bom, acho que tem uma história, né? Eu acho que o nosso eixo é ecofeminismo, né? O ecofeminismo no plural. Acho que essa é uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de falar muito. É algo muito plural mesmo. E é algo que a gente não pode perder de vista. Então, acho que hoje eu consigo, né? Faz uns 10 anos já que eu estudo ecofeminismo. Mas tem uma relação muito de teoria e prática, que é de fazer isso pela via acadêmica. Então, é um campo de estudos, né? Eu sou uma pesquisadora, então sou acadêmica. Esse é o meu objeto de estudo na filosofia. Em especial no campo da ética e da filosofia política. Mas é uma história de vida que tem relação com as minhas práticas também. Então, isso começou, acho que lá por 2005, quando eu comecei a mudar a minha alimentação. Até então, eu comia carne, né? E era unívora. Em 2005, eu comecei a tirar um pouco a carne do meu prato. Mas não foi uma decisão. Foi algo que foi acontecendo. Eu percebi que eu fui deixando de comer carne. Fui tirando isso mesmo, né? Do meu prato. E comecei a perceber esse movimento. E comecei a tentar entender por que isso estava acontecendo. E aí, eu comecei a estudar sobre isso, né? Pelo campo da alimentação. Aí, o primeiro, né? O contato foi com o vegetarianismo mesmo. Eu comecei a buscar pessoas, movimentos que trabalhavam com esse tema. Cheguei na Sociedade Vegetariana Brasileira, por exemplo. Que na época, eu tinha feito, há pouco tempo, o encontro mundial aqui no Brasil, né? Da Sociedade Vegetariana, que foi em Florianópolis. Eu não cheguei a participar. Ah, foi o primeiro que vem a ser hoje o VegFest. Isso, exato. Não, eu acho que não, não. Na época, foi o Internacional. Esse já é nacional. Ah, tá. Na época, eu tinha sido o Internacional, que a SVB trouxe sede. Exato, em Florianópolis. Mas isso foi em 2004, eu não participei. Então, foi no ano seguinte que eu comecei a entrar em contato. E aí, fui conhecendo, né? Esses espaços. E aí, comecei a participar dos eventos. E aí, eu acho que foi em 2006 que teve o primeiro Congresso Vegetariano aqui em São Paulo. E aí, enfim. Acabei conhecendo essa rede de pessoas que estavam nos movimentos sociais, como coletivos. As organizações que trabalhavam a questão animal. Mas também fui buscando o lado acadêmico. Pra tentar entender os argumentos. E ver o que que isso, né? O que tava acontecendo, né? Então, o primeiro contato foi com o vegetarianismo. Com a alimentação mesmo. Mas eu logo cheguei na questão da ética animal. Da ética ambiental. Aí, eu me deparei com o problema, não só da produção e do consumo de carne. Mas de ovos, leite. Toda a exploração animal, né? Pra entretenimento, pra vestuário. Então, foi nessa época. 2005, 2006. Que eu me deparei com tudo isso. E aí, eu decidi que eu queria me tornar vegana. Primeiro foi o vegetarianismo. O vegetarianismo teve esse processo, né? De transição. E aí, eu decidi que eu queria ser vegana. Que eu não queria mais compactuar com essa opressão em relação aos animais. E aí, comecei a deixar também, né? De comprar coisas que envolviam o uso e exploração de animais. E aí, eu comecei a usar todos os argumentos que eu lia. Em Peter Singer. Em Tom Regan. Quem não começou assim? Quem não? E aí, eu utilizava esses argumentos racionais, né? Então, as pessoas me perguntavam. Por que você não tá fazendo isso, né? Por que você não come mais e tal? Então, era muito movimento de o que eu tirava do meu prato. Só que, é claro que, consequentemente, se eu tirei isso, eu tinha que colocar alguma coisa no lugar. E aí, foi que gerou essa reflexão de o que estou alimentando, né? Do que estou me alimentando e o que estou me alimentando com isso. Que é quais processos eu alimento e fortaleço com a minha alimentação. E aí, eu cheguei nessa dimensão ética e política da alimentação de uma maneira muito mais ampla, né? Que daí vem uma discussão de soberania alimentar. De pensar em outras questões também. Então, foi todo um processo. Mas, a questão aí do ecofeminismo chegou porque, nessa época da minha vida, eu me deparei também com os movimentos feministas. Tanto movimentos mesmo, quanto a pesquisa acadêmica, né? Os estudos de gênero e feministas. Nessa época, eu fui morar já em Florianópolis. E aí, a Universidade Federal de Santa Catarina e o DESC são referência, né? Nesses estudos. Tem muitos núcleos. O próprio Fazendo Gênero é o evento. Então, eu cheguei em Florianópolis bem numa semana de Fazendo Gênero. Então, houve uma imersão mesmo. E foi quando eu comecei a me identificar politicamente como uma feminista. Eu comecei a entender vários processos pelos quais eu passava. De sofrer mesmo com machismo, com patriarcado, dominação masculina. E aí, eu entendi que eu precisava compreender melhor isso. E como eu sempre tive essa vontade, né? De continuar estudando, de ir pro campo da pesquisa. Eu queria ir pra isso porque eu queria entender tudo isso. O que acontecia. Só que eu também não queria deixar de lado o estudo que eu já fazia em relação à ética animal e ambiental. E aí, eu cheguei no ecofeminismo. Então, foi nesse momento que eu consegui juntar as duas coisas. Pensei, bom, eu posso continuar estudando. Você achou que ia ter que escolher? Achei que eu... Exato. Achei que ia ter que escolher, né? Eu não sei qual teria sido a escolha na época, mas... Nessa época, o veganismo já estava muito fortalecido em mim, né? Com uma prática mesmo de não compactuar com sistemas de opressão em relação aos animais. Mas aí, eu comecei a entender o que era opressão humana também, né? Eu me identifiquei, então, com os feminismos e ia me posicionar mesmo, como eu falei antes, como feminista. E aí, cheguei nos ecofeminismos por autoras acadêmicas mesmo. E eu tive a sorte, nessa época, de a professora Sônia Felipe, que é uma referência nos estudos de ética animal e ambiental, fazer um projeto de pesquisa sobre ecofeminismo animalista. Então, ela me aceitou nesse grupo, e aí eu comecei a estudar esses temas, e dali eu fiz o meu projeto de pesquisa, entrei no mestrado, e aí, dele, né, o fruto do mestrado e a dissertação é o sensível ao cuidado, né? Onde eu estudei essa autora, que é a Warren, que tem uma proposta ética. Então, eu me voltei mais para o campo da ética naquele momento, e depois segui no doutorado, trazendo além da ética, entrando no campo da política também. Que trajetória, né? E que construída, assim, ensaiou essa... Bem construída a falar a sua história, né? Vou contar a minha história, vou falar, ah, então seria Ana, que aí meu pai, vai logo. Contou uma história ali, adorei. Então, já que você já introduziu muita coisa, e dá para puxar várias coisinhas dessa sua fala, mas explica para a gente, explica para o nosso público o que é ecofeminismo de acordo com a sua concepção, né? Porque também tem vários... O que são ecofeminismos no plural, que ainda tem isso, eu aprendi isso. Quando eu fui estudar também, depois já conheci esse trabalho, descobri que tem vários tipos de ecofeminismo. Assim como existem muitos feminismos, muitas linhas, né? Existem muitos ecofeminismos também, e é claro que eu me posiciono hoje a favor de um ecofeminismo animalista, porque existem ecofeminismos que não levam em consideração os animais, como indivíduos. Então, tem uma perspectiva muito ampla da questão ambiental, sem necessariamente ver o problema dos animais, né? Em relação a eles. Então, a minha perspectiva é essa, né? De entender que existe uma mesma lógica de dominação, então essa é uma contribuição da Warren, principalmente da filosofia ecofeminista, que é o meu referencial, né? Eu parto da filosofia para estudar esses temas. Então, existe essa compreensão de que existem estruturas conceituais opressoras, que têm várias características. Então, os dualismos opostos, né? Como nós temos homem e mulher, branco, negro, cis, trans, hétero, homo e assim por diante. Essa construção dualista do pensamento, ela não é só dualista, né? Ela é hierarquizada também. Sempre tem um que está sobreposto em relação ao outro, e isso gera esse sistema hierarquizado de opressões que são relacionais também. Então, pensar a situação das mulheres é necessariamente ter que pensar a situação dos homens nesse lugar, né? Um que está no lugar de privilégios e outro de opressão. Assim, funcionam com todos eles. E uma das características que eu entendo como uma das principais também dessas estruturas conceituais é a lógica da dominação. É entender que por trás de todos esses ismos de dominação, seja o racismo, o machismo, o especismo e todos os outros ismos, por trás de todos eles existe a mesma lógica, que tenta justificar esse dualismo hierarquizado. Então, a partir do momento que a gente entende que existe essa lógica funcionando por trás de todos eles, nós precisamos, consequentemente, nos posicionar contra todas essas formas de opressão. Então, uma das grandes contribuições que eu vejo dos ecofeminismos é entender que existe uma necessária relação entre a abolição de todos os tipos de opressão, né? De exploração. Então, não faz sentido eu pensar numa questão de direitos humanos, em geral, ou pensando especificamente em alguns grupos, pensar as mulheres, então a partir de um referencial de uma epistemologia mesmo, né? Feminista, que leva em consideração outros saberes, que não seja comprometida também com a abolição do uso de animais. E vice-versa, eu não posso ter um movimento animalista ou um movimento ambientalista que não leva em consideração a opressão humana também. Então, acho que esse é o principal ponto, né? É mostrar essa conexão e ver que a gente precisa se comprometer realmente com a abolição de todos os ismos. Um outro diferencial também, que é mais do campo da ética ecofeminista, é pensar numa outra maneira também, que é uma outra visão de mundo, né? Então, como eu falei no início, eu utilizava, como muita gente já fez e faz ainda, que é utilizar os argumentos racionais, que são esses argumentos dos homens que estão presentes nesse campo dos animalismos, né? Então, é usar a igual consideração de interesses semelhantes, é utilizar os argumentos dos direitos animais, atribuir direitos aos animais jurídicos e políticos. Então, é fazer esse movimento que é utilizar esses argumentos racionais pra tentar justificar essa ampliação da comunidade moral e política pra incluir outros que não humanos também, seja animais ou natureza. A gente faz isso, foi o que eu fiz, né? Foi esse movimento. Então, as pessoas me perguntavam, o que você tá fazendo? Por que você não tá comendo isso? Por que você tá comendo aquilo? E eu utilizava isso, não, porque os animais são sencientes e a gente não pode infligir nenhum tipo de sofrimento neles. Então, eu usava esses argumentos. Só que o que eu percebi, depois que eu comecei a estudar os ecofeminismos, é que não foi isso que me levou pra ter esse posicionamento, né? De deixar de compactuar com esse sistema de opressão. Foi, na verdade, algo muito mais do campo da empatia e de uma relação, talvez, de cuidado mesmo com os animais, de restabelecer o referente daquele animal. Que é o que a Carol Adams faz, né? Ela fala do referente ausente, que é esse processo de retirar a condição de um sujeito, de um indivíduo e objetificá-lo. É restabelecer esse referente. E ele não é feito só por argumentos racionais, que são os argumentos tradicionalmente associados aos homens. No sentido de que é o pensamento masculino, não exclusivamente aos homens, né? Como sujeitos, mas é o pensamento masculino. E aí, tudo que é nessa lógica de dominação, tudo que é associado ao pensamento das mulheres ou ao feminino, que é justamente a esfera do sensível, né? Razão e emoção, é o dualismo. Tudo que é associado ao lado das mulheres, o sensível que é ao lado dos animais, da natureza, é colocado de lado, né? Não é levado em consideração. Então, a ética tradicionalmente leva em consideração os argumentos racionais. E as ecofeministas mostram que existe uma outra maneira de nós estabelecermos relações sejam justas e igualitárias, que consideram esses outros valores também. Então, é esse o movimento que a Warren faz quando ela propõe a ética sensível ao cuidado, que é trazer esses outros elementos para a ética também, para levar em consideração esses outros fatores. Acho que fica muito mais simples quando a gente coloca que é uma questão de dominação e dominados, né? Porque se a gente se prender a esses primeiros argumentos de que, ah, é porque os animais sentem, né, a questão da sensência, a lógica, ela pode continuar ali, a mesma, mas eu só descobri, parece que uma informação sobre os animais, por exemplo, e que eu não deveria explorar, explorar-se porque eles sentem. Mas a lógica de dominação, para quem usa esse argumento que é o masculino, ele tem que continuar, porque para esse cara, no caso, os sistemas de dominação ainda beneficiam, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Ele tem direito a isso, né? Não precisa quebrar. Por mais que o animal seja sensiente, ele ainda tem o direito àquilo. Exato. É meio que isso, assim, eu acho que ele... É meio que a lógica de opressão. É meio que a lógica de dominação, né? Também isso pode ser, nós não temos a compreensão da conexão entre essas diferentes formas de opressão, nós também corremos o risco de levar esse tipo de opressão para um outro grupo. Quer dizer, bom, então não se usa mais animais e vai usar em pessoas presas, por exemplo. Não, não pode também. E já vi esse argumento em grupos veganos, tá, gente? Sim. Sim, já vimos. Sim. Aí, eu fico, eu sempre fico na dúvida com relação a isso, porque eu não me aprofundei, obviamente, nos estudos, né? Sempre uma coisa superficial. Mas tem que ter essa discussão ética para a gente conseguir conversar com as pessoas que são ambientalistas ou ecofeministas e não são animalistas, né? Não incluem os animais nessa lógica de opressão. E aí, uma coisa que você falou desse negócio de a gente puxar sempre essa coisa do homem branco, né? De que, ah, então os animais têm direito e agora a gente vai criar uma legislação para eles na lógica, por exemplo, inicial do bem-viver, de colocar a natureza, a mãe natureza, a terra, como uma detentora de direito também, dentro de uma constituição como foi no caso do Equador, que a Alberta Costa tentou fazer e não deu certo, né? Porque eu acho que eles não entenderam que essa lógica de opressão e falaram, não, não faz o menor sentido isso, vamos quebrar com essa lógica que não está fazendo sentido a natureza ter direito. Então, tem uma outra questão que eu acho que dialoga com isso, que é uma contribuição dos ecofeminismos, que é pensar nas conexões, por que juntar, que é uma pergunta que muitas vezes aparece, né? Tanto num movimento quanto no outro, então eu estou nesses dois lugares, né? Tanto nos movimentos feministas e de direitos humanos, de maneira mais geral e ampla, e a questão dos animais e da natureza também. De um lado e de outro as pessoas perguntam, por que associar esses dois temas, né? O que tem a ver mulheres e natureza? Por que juntar isso, né? Por que a questão, por que a natureza é uma questão feminista? Essa é uma pergunta que muitas vezes é feita. E existem diversas interconexões, né? Eu comecei pela conceitual, né? Que é desse campo da filosofia, mas existe uma conexão empírica também. E aí a gente precisa entender esses dados, entender que apesar de todo mundo estar aqui habitando, né? Esse planeta, as pessoas sofrem desproporcionalmente com os problemas ambientais, por exemplo. Então, quando tem algum problema de enchentes, ou o contrário, de seca, ou problema de poluição, enfim, sempre esses problemas ambientais afetam os humanos e as humanas. De uma maneira desproporcional, né? E diferente. Então, aí a gente começa a destrinchar esse sistema de opressão e privilégios. Então, grupos que são mais privilegiados, seja por raça, classe, etnia, gênero, né? E classe social, vão sofrer menos esses problemas, né? Então, não afeta todo mundo da mesma maneira, né? E mulheres negras, em regra, sofrem mais com esses problemas. Então, a gente não tem como dissociar a questão do especismo, do machismo e do racismo. Então, a gente falou um pouquinho do cuidado, né? Da ética do cuidado. Então, dentro do ecofeminismo também tem essa divergência em relação a esses conceitos para fechar que no gênero, cuidado está associado à mulher, né? Esse estereótipo de cuidar do outro ser uma função da mulher. Esse é um dos problemas que muitas vezes são apontados, né? Pelas feministas aos ecofeminismos e é uma crítica tradicionalmente direcionada à ética do cuidado. Então, uma questão que eu gosto muito de frisar é que essa proposta da ética sensível ao cuidado, ela não é uma ética do cuidado como tradicionalmente ele é formulado. Ela é uma ética que busca a complementariedade da ética. Então, a ética do cuidado, ela normalmente usa critérios parciais, né? Ao contrário de o que normalmente é colocado, né? Em termos teóricos, que é uma oposição a uma ética de justiça. Que é uma ética que leva em consideração princípios imparciais. Porque a ética é formulada normalmente desse jeito, né? Aquela lógica masculina de pensar a ética é a partir de critérios imparciais. E as feministas trazem, então, esse outro referencial para dizer, bom, mas existem outros valores também que precisam ser considerados moralmente. Como a amizade, a empatia e o cuidado. Então, a ética sensível ao cuidado busca essa complementariedade. Entender que em alguns momentos nós temos princípios imparciais, que dizem o que é o melhor a ser feito em uma determinada situação. E em outros nós temos os princípios parciais, que é justamente a empatia, o cuidado, que vão informar o que é o melhor para ser feito neste momento. Então, o que nós buscamos com essa ideia de complementariedade é superar esse dualismo. E aí nós temos uma metodologia queer mesmo, que é de não pensar só em termos binários, entender que existe uma transitoriedade, que a gente precisa superar mesmo essa visão dualista, deixar que tem que ser só um ou só outro. Então, a gente rompe com essa dicotomia também que existe entre justiça e cuidado. Porque quando hoje, e esse já é um avanço que não está no livro Sensível ao Cuidado, mas que é trazido já agora na minha pesquisa no doutorado, que é pensar na justiça como um ideal ecofeminista. Então, o que eu busco agora pensar é o que seria uma justiça ecofeminista. Então, ela, para mim, é um quilt, que é o que a Warren traz, a metáfora do quilt, que é essa costura, e ela, para mim, funciona muito como queer mesmo, que é não ter essa borda estabelecida e pensar que existe uma configuração que é construída mesmo pelos sujeitos. Por isso, eu acho que nós não podemos perder de vista esse ideal de justiça mesmo. Mas a justiça, de uma perspectiva feminista, leva em consideração outros fatores que não são normalmente considerados pela justiça pensada a partir de uma lógica masculina. Com isso, a gente sai do problema, se afasta desse problema do cuidado que relega as mulheres à esfera privada. Isso é um problema, de fato. Então, no Brasil, isso eu percebi logo que eu comecei a estudar os ecofeminismos, existia uma resistência muito grande dos movimentos feministas por conta de como o ecofeminismo foi introduzido aqui. Justamente reforçando algo muito idealista em relação às mulheres e mantendo esse lugar de cuidadoras. Então, isso é um problema. Bom, então, os homens podem explorar a natureza, os animais, as mulheres, e nós vamos lá remediar todos esses problemas. Não, não é isso. A gente não quer isso, né? Justamente é dizer que cuidado é uma característica humana, né? As práticas de cuidado. Então, isso que eu entendo como uma contribuição importante também dos ecofeminismos. Existem práticas de cuidado necessárias em relação a humanos e outros que não humanos e que dependem de uma capacidade humana, que não é só das mulheres, mas é dos homens também. Então, com isso, a gente tem novamente o diálogo do campo da ética com o da política. Então, hoje, apesar de a gente muitas vezes se referir à ética do cuidado, a gente está falando de um cuidado político, né? Que tem essa outra dimensão também que nos remonta a uma questão de justiça mesmo. Então, a gente só vai ter justiça de gênero quando esse lugar do cuidado não ficar relegado às mulheres. Legal. Sobre o cuidado ainda, quando eu estava lendo o livro, eu estava ouvindo um podcast na época que chama Talvez Seja Isso, que é sobre o livro Mulheres Correm com Lobos. E as meninas estavam dando esse... Falando dessa metáfora do tipo do cuidado em relação ao outro, né? Por exemplo, quando você vê uma planta, uma plantinha, e ela está toda murcha, qual que é a sua maneira de cuidar dela? Então, a lógica que a gente tem do... Se a gente for levar a lógica do patriarcado, é, coloca ela dentro do armário, fecha ela, mas você fala, eu vou cuidar de você a partir de agora, você está sob os meus cuidados, fica aí, eu vou te proteger. Quando o cuidado que ela precisa seria colocar ela na luz e dar os recursos que ela precisa para ficar bem, sozinha, e aí todos os processos. Eu achei ótima essa metáfora, que é meio nesse sentido, a nossa visão, às vezes, de cuidado, e é muito que a gente acaba reproduzindo isso com os animais, por exemplo. Então, mesmo os animais que a gente não explora para comer e tal, como os pets, o cuidado nosso é posse, né? É fechar, é deixa comigo, eu protejo, enquanto o cuidado é dar condições para que seja livre, para que se desenvolva, sustentável, né? Acho que é meio por aí também. É, e não é à toa que a gente chama esse tipo de cuidado de paternalista. Não é à toa, né? O paternalismo é isso, é impor algo achando que o que eu considero melhor, né, é de fato o melhor para aquele indivíduo, quando muitas vezes não é. Então, essas condições de prática do cuidado envolvem entender o que é melhor para aquele sujeito, para aquele indivíduo. Então, existe talvez uma esfera muito pequena do exercício de poder, que quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de poder, né? Eu estou exercendo um poder sobre a vida de um outro ser, né? Seja ele humano ou não humano. E o poder, ele pode ser paternalista e pode ser ruim, prejudicial, e reproduzir uma lógica de opressão mesmo, e de dominação, quando eu acho que o que é melhor para mim é para o outro também, e não leva em consideração o que é bom para aquele indivíduo. Então, talvez exista uma esfera de exercício de poder muito restrita que se justifica, né? De um indivíduo exercer poder sobre o outro. Mas essa é uma questão, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que tem uma responsabilidade em relação a um filho, uma filha, uma criança, precisa levar em consideração o que é melhor, mas também é quem tem a tomada de decisão e quem exerce, de fato, o poder, né? Claro que ele pode ser um poder muito ruim, ele pode ser um poder que permite aquele indivíduo desenvolver as suas habilidades e viver na sua integralidade e tudo mais. Mas esse é um problema realmente que acontece e disso a gente precisa realmente se afastar. O próximo tema polêmico que a galera sempre tem, uma partezinha bem polêmica, eu acho, e é a questão dessa, que é uma discussão muito grande no veganismo, eu acho que eu vejo isso muito, no feminismo também, mas eu acho que no feminismo a gente já está entendendo que o feminismo liberal não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não. Mas o veganismo ainda é uma questão muito grande, né? E uma coisa que a Thaís falou antes da gente começar a gravar a gente vai puxar mais ainda isso, dessa coisa que o ser humano, a gente como sociedade, tem de querer soluções muito rápidas, né? E o liberalismo traz isso, traz essas soluções muito rápidas. Ah, você quer comer uma carne vegetal que não tem nada de origem animal, não tem exploração animal? Então vai chegar um hambúrguer vegetal feito em laboratório para você comer, sabe? Esse tipo de solução... Rápidas e monetizadas, né? Rápidas e monetizadas. Rápidas e monetizadas. Nunca é uma solução sistêmica e a gente está aqui para apresentar as soluções sistêmicas o tempo inteiro, né? Para combater isso. E o capitalismo vem de uma forma que ele vai cooptar simplesmente tudo. Então vai ser no feminismo, vai ser no veganismo, né? Então a gente já falou muito no episódio da Sandra sobre o greenwashing, né? E isso está chegando no Brasil com toda força e a gente está vendo que está tendo uma guerrinha interna, né? Dentro do veganismo e o capitalismo está ganhando. Sempre. Sempre. E no ambientalismo isso já acontece muito. No ambientalismo então se a gente está falando dos ecofeminismos e do ecossocialismo, por exemplo, são movimentos que estão mostrando, né? Buscando essas soluções sistêmicas, mas se a gente distrai ele já foi abraçado e engolido porque é isso, vende de maneira bem palatável, né? Essas soluções. Então é um consumo consciente, são empresas que dizem que fecham o ciclo, mas só Deus sabe se elas fecham o ciclo de produção dos produtos. E continuam tratando o funcionário como lixo, mas vende um produto eco que agora a gente conhecendo mais a fundo, a gente... Ah, é isso, gente. Tenha um canal de YouTube, podcast, que você vai receber as denúncias. Tudo que é mato. Sabe esse restaurante aí que você foi? Sabia que o dono fez isso e assim, eu não quero saber, eu quero continuar podendo ir nos lugares. Porque se a gente vai cavucar, gente, como o problema é sistêmico, a pessoa tenta resolver de um lado, então a comida é vegana, mas o chefe ainda é escroso e aí coisas por aí vai. O caminho é longo, mas como você vê isso dentro do movimento hoje assim? Pá, joguei. Então, acho que é exatamente o que vocês falaram, né? O problema sistêmico, estrutural, e ele está, enfim, muito associado ao capitalismo e muitas soluções, entre aspas, vão aparecendo, né? E vão cooptando mesmo. Você falou, assim, Sandra já falou muito disso, tem pessoas, né, denunciando muito isso e frisando e eu cooptuo completamente com essa crítica porque não dá para dissociar o veganismo de uma crítica ao capitalismo e a apropriação que ele faz desse movimento. Então, pensar em soluções de mercado é sempre problemático, ela não muda o sistema, não adianta, não vai mudar. Então, oferecer mais alimentos veganos para as pessoas não é diminuir a exploração animal. As pessoas precisam entender de vez isso. Não é isso, não está acontecendo. Ter mais opções, né, num cardápio não significa mudar o sistema, é só aumentar opções para as pessoas e elas não estão fazendo como, enquanto o movimento não se politizar ou se repolitizar, que eu acho que ele já foi, né, eu acho que ele surge com essa crítica, com essa concepção mesmo, né, sistêmica, se está sendo apropriado, né, se ele não for repolitizado, nós vamos continuar perdendo e por muito tempo, né, porque a gente não vê a exploração diminuir. Então, enquanto as pessoas não conseguirem associar lá que o vegano do cardápio significa que isso é não compactuar com o sistema de opressão e ela faz essa escolha consciente disso, a gente não muda, né, então essas soluções verdes que vêm, né, do ambientalismo, que a gente vê no animalismo também e aí junta com a questão LGBT também, muitas vezes, né, tudo isso que, tudo que é vendido dessa maneira, né, de mercado, turismo, por exemplo, né, para outros países, né, tipo Israel. Não, eu acho que tem que falar porque é isso que está acontecendo e a gente está vendo que esse modelo é comprado e aí eu acho que é comprado mesmo, né, pelas pessoas porque é essa linguagem mesmo que diz, né, que explica o que está acontecendo. Quando as pessoas acharem que isso é legal, que está bom porque está aumentando, vai ser um problema porque se a gente não perceber, de novo, né, a relação de opressão entre uma coisa e outra, a gente não vai mudar a realidade da exploração, seja humana ou não humana. É um argumento que eu sempre ouço, é muito exagerado, mas já ouvi, é de tipo, ah, mas não dá para também ficar nessa visão utópica de que o socialismo ou o feminismo vão acabar com a exploração animal muito antes do capitalismo morrer, sabe? Mas aí são estratégias. Eu acho que aí a gente tem que ter a compreender a diferença entre o que a minha prática individual, que é o que o liberalismo tenta mostrar para a gente, né, tenta, de novo, cooptar para tentar convencer de que a minha postura é suficiente, né, quando não é. Então é preciso que a gente se afirme, se posicione e não compactue com esses sistemas de opressão, entendendo que eu sozinha não vou mudar, realmente, mas aí são as estratégias que a gente escolhe para mudar. Então o que a gente está construindo como mudança? Não vejo que, como disse Sandra, disputar espaço na prateleira vai resolver. Não vai, é uma disputa de mercado para ter mais opções para os humanos. Isso não muda a realidade dos animais. Então essa é uma diferença muito grande. Então pensar o que nós estamos alimentando, que eu gosto de pensar nisso, né, como já falei no início. O que eu alimento com isso, assim, com a minha forma de estar no mundo, né, e tem uma diferença muito grande entre eu comprar um produto industrializado de uma empresa que simplesmente está preocupada em aumentar o número de consumidores dela e consumidoras e eu alimentar uma produção de alimentos que é agroecológica, que respeita os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, é ampliar mesmo a noção de sustentabilidade, talvez que, enfim, é muito rasa, né, a ideia que a gente tem de sustentabilidade é muito, muito, muito rasa. Então ampliar isso e pensar o que seria de fato. E aí é uma mudança sistêmica mesmo. É claro que a gente tem limites, né, ao ver isso. A gente não consegue materializar, mas a gente pode alimentar essas práticas e construir dessa outra maneira, né, que eu vejo que simplesmente se associar às soluções de mercado não vão nos levar para um lugar melhor nenhum. Sim, eu acho que é pensar que a gente tem esses dois lados ou então se a gente fala que a mudança não adianta, eu logo que virei vegana eu abracei esse discurso do tipo a nossa maior forma de sinalizar é com o nosso consumo, então se não tem demanda os animais vão parar de ser explorados, achar que o poder estava muito no que eu comprava ou deixava de comprar, né. Então acho que nem acreditar que as soluções vão vir suas, que a gente tem esse poder individual, mas nem achar que o seu posicionamento individual não faça diferença, porque tem esse outro lado, tem, já vi muita gente que é, tem pensamentos progressistas, que é de esquerda, mas vê o veganismo como não adianta, então eu não vou mudar o que eu compro porque eu não vou conseguir derrubar o agronegócio se eu parar de comer carne, mas acho que é muito do posicionamento, né, exatamente isso que você disse, como a gente se coloca no mundo, como eu estou comunicando para o mundo, e é muito de pensar, a Sabrina disse que virou vegana quando ela, não sei se ela falou isso no episódio ou para a gente, que ela deu esse clique de pensar que ela, realmente ela é a pessoa que fala isso, que não acredita que na mudança minha ali no meu poder eu vou mudar alguma coisa, mas aquele bife que eu comia é exatamente o copo de uma vaca, então aquela uma vaca é direto, né, não é uma coisa como a gente fala de consumo consciente em relação a roupa, se eu passar a comprar minhas roupinhas no brechó, as mulheres vão continuar sendo exploradas, mas essa relação do bife ela é direta com o animal, então são essas duas coisas, primeiro pelo nosso posicionamento, então se a gente acredita e se a gente está querendo transformar tudo isso, o que eu vou comunicar para o mundo é que eu tento não impactar e eu mudo isso nos meus hábitos e nas minhas decisões e na minha compra, mas aí entra uma coisa de tipo assim, eu pessoalmente não consumo, mas eu apoio porque tem que apoiar o mercado, já ouvi a gente falar isso, como é? tipo eu pessoalmente no meu consumo individual eu não consumo nenhum produto que venha de exploração animal ou humana, mas no meu discurso eu falo que tudo bem o capitalismo capital do veganismo porque isso chega em mais pessoas? porque vai chegar em mais pessoas Ah, já ouvi isso também É, achar que a Unilever vai trazer a solução, né? Porque chega em mais lugares mas o que que chega, né? Em mais lugares e pra quem, né? Pra quem que? Aquela velha história que a gente falou Ai gente, tem que ficar feliz porque você não precisa consumir a Hellman's vegana mas a Hellman's vegana vai chegar pra todo mundo não vai Não vai Não vai Então continuamos na mesma, né? Chega pra quem, né? Chega a solução que a Unilever ou que a Nestlé quer que chegue e que não pode ter certeza que não é o mesmo objetivo que a gente tem Então o objetivo se é vender mais até tal público vai chegar Mas a gente ontem com a Ju do Comida Saudável pra Todos falando daquelas coisas doidas que chegam nos desertos alimentares que são caminhões da Nestlé Exato Essas coisas chegam Exato Né? Mas é isso que é essa mesma a gente prefere que seja isso ou a gente vai lutar pra chegar a comida de verdade, né? Qual é a nossa luta? Exato Eu acho que isso é esse ponto Chega Mas chega em quem? Primeiro que eu acho que não chega em todo mundo Mas tá chegando em muitos lugares onde talvez não deveria chegar Esse problema de grandes empresas levarem o tipo de alimentação industrializada cheio de problemas ali que vai levar ao invés de saúde leva doença Muito barato Para pós-tradicionais Inclusive, né? Assim, a gente tá aqui no espaço urbano a gente tá em alguma medida tendo que lidar com isso, né? Faz algumas escolhas mas sim tá num lugar, né? Mas tá chegando em outros, né? Onde não chega alimento fresco onde não chegam frutas legumes, verduras frescas, né? Mas chega um bocadinho de bolacha O salamento Exato Também Então acho que não deveria chegar e não é negar acesso a essas pessoas, né? Desses alimentos Justamente pensar numa questão de soberania alimentar Pensar Quem é que tá colocando a comida no nosso prato? Enquanto for indústria eu tô fora disso E aí eu gosto muito de algo que eu aprendi com a Sônia muitos anos atrás que é desassinar o contrato, né? Pensando numa perspectiva contratualista, né? Vivemos em sociedade se fazemos de fato o contrato Eu não quero mais assinar esse contrato de exploração No que for possível eu não vou compactuar mas eu preciso entender também que é uma prática sistêmica estrutural e em alguma medida eu vou alimentar E aí a gente vai fazendo as escolhas Claro, a gente faz a crítica, né? A ideia de achar que, bom, com consumo a gente vai resolver ou um indivíduo vai ou não resolver a gente fica sempre nesse dilema E realmente não é algo fácil não é uma resposta, né? E esses problemas éticos e políticos nunca tem uma resposta simples, né? Sim ou não e tem o caminho Se tivesse a gente já tinha mais aqui Mas eu acredito que existem alguns posicionamentos e movimentos que são importantes como a gente vê o caso da Palestina de novo falando de Israel que é o BDS o momento de boicote dos investimentos e sanções Ele está na esfera do indivíduo, né? Pode chegar num espaço mais amplo e estrutural mais parte do indivíduo que não vai comportar com essa exploração Então, em alguma medida acho que vale É importante sim porque chama atenção e porque tem impactos reais Tem algumas medidas que geram impactos reais e ainda que não vai acabar com o sistema de exploração ele muda a realidade de alguns indivíduos Então, é algo que a gente precisa nesse momento pré-ecofeminista ou seja, que não vivemos ainda uma sociedade ecofeminista como eu almejo por exemplo de uma justiça para todos e todas a gente precisa equalizar mesmo entender que a gente não vai dar conta de tudo mas algumas situações pontuais que as pessoas estão agora na situação de vulnerabilidade e na situação da violação Então, alguma resposta a gente precisa dar também Então, aí vai para a esfera mais do indivíduo mesmo de ações mais pontuais Essa urgência a materialidade é a urgência das violações e da vulnerabilidade exige que a gente tome, às vezes algumas posições ainda que não perca de vista que é uma mudança estrutural que pressupõe outras maneiras de nos organizarmos politicamente como um movimento Tá, então a gente já fala a gente fala tanto sempre dos problemas dessas feridas das coisas que a gente quer transformar que estão erradas com injustiça Hoje a gente é bombardeado por notícias ruins desse governo e mundialmente também da terra os animais as pessoas E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso Se você tem uma visão otimista do futuro dos nossos desafios para a gente conseguir a gente fala já que a gente falou muito de cuidado como conciliar que é uma coisa que a gente sempre fala aqui para trabalhar isso também da gente ter esse equilíbrio entre o cuidado no sentido do autocuidado do se proteger mas também estar atento e estar pronto para a luta pronto para a revolução porque tem essa existência muito do a gente ouve muito do se proteger não quero saber mais das notícias ao mesmo tempo a gente tem que estar informado do que está acontecendo porque só a gente entendendo o problema a gente consegue entender o que a gente está querendo fazer diferente o que a gente precisa combater então vai eu sei que essa é tensa mas vamos falar sobre esses desafios e se você qual é o seu signo para saber se você tem essa visão otimista ou não porque eu sou uma otimista eu sou muito otimista eu quero ouvir de você eu sou sagitariana então eu jogo as flechas lá na frente costumo fazer isso no ascendente ó então ascendente e lua ascendente e lua em aquário então isso isso diz muito muito mas é um momento muito difícil mesmo e eu pessoalmente quando as pessoas me perguntam eu mesma digo eu estou me blindando porque é isso de se proteger mas é que o meu trabalho assim tanto de pesquisa quanto de atuação além de ser professora trabalho em uma ONG com educação e direitos humanos então eu trabalho com essa esfera política e de formação também então o meu dia a dia é lidar com todos esses temas ainda que eu não esteja trabalhando lá na violação do direito eu trabalho com esses temas então sim eu sou perseguida de tudo quanto é lado porque eu sou da filosofia sou dos direitos humanos sou feminista no veganismo estão querendo caçar as veganas intersecionais então de todo lado tem ataque agora o que eu tento não perder de vista é que eu ainda sou muito privilegiada por toda a minha história por ser branca é não perder de vista esse privilégio e pensar o que estou fazendo com ele então isso reforça sempre pra mim no meu dia a dia literalmente que é tem grupos tem indivíduos e grupos que estão nessa condição de perseguição de violação historicamente e eu não eu estou começando a sentir isso agora e é o que eu sempre escuto das feministas negras dizendo olha pra gente as políticas sociais a democracia não chegou plenamente ela não chegou pra gente agora vocês estão sentindo que é isso e aí você vai aguentar vai então é isso que que uma experiência lá na palestina já tinha me mostrado também quando a gente foi visitar na Abissale o Manau também nos recebeu na casa dela e passou um vídeo horroroso assim muita violência e nesse sentido horroroso de a gente ver de fato o que o exército faz o que Israel faz com o povo palestino e ao final ela disse que muitas pessoas vão embora depois disso e dizem não a gente porque a gente vai assistir isso antes de participar do protesto e ela disse que depois de assistir muita gente vai embora e aí ela pergunta vocês têm essa opção e eu eu não tenho essa opção vocês vão embora mas vocês podem eu não posso porque aqui é minha vida eu sou eu faço parte desse povo que é perseguido e aí não tem como dizer não eu não vou vou embora eu tô com medo claro que eu senti medo porque realmente eu fui atacada por gás e por enfim armas que são letais também mas não dava pra naquele momento dizer não eu vou embora e aí eu acho que a gente tem que aprender com esses movimentos que já estão historicamente fazendo a resistência seja na Palestina seja no Brasil e aprender mesmo eu acho que daí nesse ponto as feministas negras tem muito a nos ensinar então pensando mesmo nessa perspectiva de interseccionalidade que é de compreender a relação entre as opressões não dissociar não hierarquizar as lutas as pautas e pensar no empoderamento político que visa a emancipação não é esse empoderamento individual de achar que eu posso eu sou linda maravilhosa e sou empoderada porque ocupo o espaço público e não só o espaço privado que é o que é relegado às mulheres mas só isso é pensar no todo pensar em como a gente faz essa luta conjunta e eu digo isso porque é uma tensão que existe entre a gente pensar no cuidado do ponto de vista individual mesmo de cada pessoa saber como está sentindo essa situação como chegam todas essas questões diárias mesmo de violações e de perseguição desse estado e de ter que se cuidar mesmo porque a violência é muito real está aumentando e está chegando em outros grupos também então ela é real as ameaças não ficam só nesse campo da ameaça elas estão se concretizando então é preciso realmente cuidar e eu não sei até onde eu posso exigir das pessoas que fiquem aqui quando elas estão sendo ameaçadas e quando elas estão tendo a saúde mental também e física indo pelo ralo por isso que ainda que não tenha uma resposta durante toda essa volta para tentar contextualizar porque eu acho que a ética sensível ao cuidado nos ensina isso que ela precisa ser contextualizada as epistemologias feministas nos mostram isso que existe uma injustiça em relação a negação de vários saberes mas que o conhecimento se dá de perspectivas de lugares é claro que não dá para a gente ficar na esfera só individual e tentar só se cuidar a gente precisa realmente pensar coletivamente mas de alguma maneira tentar equilibrar com os indivíduos e entender que as pessoas estão sofrendo materialmente com isso então é uma resposta difícil muito difícil e eu diria não sei mas acho que esse o equilíbrio entre a coragem essa força essa resistência mas com o olhar carinhoso também para você acho que é bem esse equilíbrio que é o que a gente tenta buscar aqui eu acho que tem muita coisa da vulnerabilidade mas acho que tem muita coisa da vulnerabilidade a gente não está acostumada a se colocar vulnerável então talvez se a gente trouxer essa poxa está me machucando está me fazendo mal em vez de só se fechar que é o que normalmente as pessoas fazem tipo eu tenho uma crise de ansiedade eu tenho uma depressão e eu vou me fechar aqui porque eu não estou bem não posso incomodar as pessoas não posso incomodar as pessoas porque só eu estou desesperada as outras pessoas não estão talvez se compartilhar isso fica mais fácil também e a Sabrina falou uma coisa que obviamente eu já sabia conceitualmente mas ver ela falando sobre isso bateu mais perto para mim foi a gente no lançamento do livro da Clara Zetkin como morre e nasce o fascismo e ela falando o maior problema que o fascismo ganha força porque a classe média que é a gente querendo ou não acha que está muito mais próximo da burguesia do que do planetariado e a gente é planetariado no momento que a gente percebe que a gente está muito mais próximo dessa galera que está aí sofrendo todos os dias que a gente tem o privilégio mas a gente está muito mais próximo deles aí muda totalmente a perspectiva porque é isso eu estou junto com eles eu não tenho para onde fugir também uma hora vai chegar em mim e se eu me esconder vai chegar do mesmo jeito sim essa questão da vulnerabilidade acho que é muito bem lembrada mesmo porque nós vivemos num paradigma de invulnerabilidade de as pessoas se colocarem como esse sujeito referência que é invulnerável que não é afetado pelas ações ou não ações do outro e quando a gente reconhece que a nossa condição humana que é parte da nossa condição animal também é de vulnerabilidade isso muda a perspectiva é entender que sim todas nós somos afetadas positiva e negativamente então é claro que agora está vindo muito essa perspectiva negativa de como nós estamos sendo afetadas mas existem talvez as redes de proteção redes de apoio de acolhimento espaços de fortalecimento que vão impactar positivamente que fazem essa vulnerabilidade ser positiva no sentido de eu receber esse apoio também essa acolhida compreensão essa pode ser uma chave pra gente conseguir sair entender como equilibrar e quando saber o que agora é o momento de ter que resguardar mesmo e quando é o momento de ir pra luta então de se expor mais eu digo né talvez essa pode ser uma chave entender a vulnerabilidade mesmo isso aí esse episódio a gente vai ter que ficar ouvindo várias vezes a gente vai lembrar a gente vai então pra quem não conhecia a Dani e agora já está enlouquecidamente apaixonada igual eu como é que a gente lê eu tenho o livro eu sou privilegiada sim porque eu tenho sensível ao cuidado mas conta pra gente de projetos futuros como a galera pode te encontrar te ouvir te ler é isso sensível ao cuidado infelizmente está indisponível algumas pessoas tem procurado mas ele fisicamente o livro está indisponível apesar de o texto ser possível ser encontrado na internet mas ele é fruto como eu já falei antes da minha pesquisa de mestrado e ele é um livro de filosofia então talvez quem não é muito próximo dessa linguagem ainda que eu tenha tentado colocar de uma maneira mais acessível eu não escrevi ele pensando em ser um livro eu escrevi uma dissertação de mestrado que tinha um objetivo acadêmico e por interesse na época da editora ele foi publicado a minha decisão de aceitar publicar foi pra promover acesso mesmo às pessoas porque eu percebia que muitas pessoas tinham interesse em conhecer os ecofeminismos mas boa parte da literatura é estrangeira em inglês agora a gente já tem mais mas isso começou há mais tempo mas na época era mais escasso ainda então não tinha muita gente pesquisando sobre esse tema então saiu eu não lembro exatamente o ano mas foi mais ou menos nessa época saiu a tradução da política sexual da carne da Carol Adams que já ajudou eu acho que é um livro que contribui muito apesar de ele não dar conta de toda a discussão ele é pontual é importante mas pontual mas o livro tem esse intuito mas tem outros outros textos a série do modifica quem não leu leia é muito boa essa série colocaremos no médium ah sim ah legal eu diria que a série do modifica é um resumão tentando ainda que tenha muitos conceitos ele tenta não tem tantas referências quanto o livro mas ele é um grande resumo do livro tem outros artigos mais acadêmicos também tem sobre ecofeminismo queer também um artigo que eu desenvolvo mais coloca os conceitos do que é o queer e faço a relação entre o ecofeminismo e essa projeção heteronormativa que existe sobre a natureza que justifica a ideia de explorar a natureza então isso está publicado numa edição da revista latina americana de estudos críticos animais tem uma tese em construção continua sendo sobre ecofeminismo mas aí eu trago pensamento feminista como um eixo então uso categorias do pensamento feminista para estabelecer e justificar todo o referencial teórico da minha tese que se aproxima muito da questão política então eu já fui trazendo alguns elementos aqui que é algo que realmente tem me feito pensar e trabalho muito com a questão da cultura como algo que legitima exploração e que a partir da crítica das feministas não poderia cultura por si só não é suficiente para justificar nenhum tipo de opressão então eu entro mais nessas questões e buscando então a partir de teoria e práticas intersecionais ecofeministas uma concepção de justiça mesmo então é projetar um ideal de justiça mas que seja factível que dialogue com práticas que na verdade é o que a gente já está vendo a gente vê que mulheres são protagonistas muitas vezes disso a gente vê as sementes crioulas que são reservadas por mulheres essa é uma questão ecofeminista então olhar para o que as mulheres estão fazendo no campo é muito importante também nos informa muito sobre essas práticas ecofeministas e aí tem um livro que já vai sair agora que é o Ecofeminismos Teorias Fundamentos Teóricos e Práxis Intersecionais é um esforço coletivo é um livro organizado por Tânia Kinen Fábio Oliveira e Priscila Carvalho por mim então somos quatro da filosofia mas o livro não é só sobre filosofia ainda que tenha isso também ele tem a contribuição de várias outras pesquisadoras e tem um texto inédito de Marte Kiel quando ela veio ao Brasil em 2010 que ela fala sobre a ética do cuidado em perspectiva ecofeminista enfim tem outras pesquisadoras no Brasil que tem trabalhado com essa temática que contribuem também é um livro que vai sair pela editora a PQ já está em pré-venda vai ter o livro físico e vai ter o livro digital também tem isso eu estou mais ansiosa do lançamento desse livro do que da volta de São Dijun e tem capa de Camila Rosa essa capa maravilhosa 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 um livro você compra para ler o outro você bota na parede é isso exato é uma arte é uma obra de Camila que participou aqui com a gente no episódio beijo Camila é isso já é isso então tá eu queria pedir uma coisa que a gente disse que a gente ia começar a falar sobre mulheres a gente quase não fala falar sobre uma mulher indicar uma mulher lembra que a gente falou que ia falar isso no último episódio e aí a gente não separou ninguém e o mais óbvio que eu pensei foi a Vanana Chima mas eu acho que é legal perguntar para a Dani quem que você recomenda ela ia falar da Vanana Chima então temos um consenso eu acho que sim é Vanana Chima então fala um pouquinho dela para nós bom Vanana Chima é uma indiana ecofeminista escreve sobre ecofeminismos ela apesar de bom no campo teórico a gente critica todo mundo a gente precisa se criticar mas enfim esse movimento mesmo de construção do pensamento então faz parte isso eu aprendi muito com Sônia Felipe que é minha grande referência na filosofia enfim ela me orientou no mestrado então é uma grande referência para mim e o que aprendi com ela é que nós precisamos sempre analisar o alcance e os limites então entender que alguém tem teoricamente algum limite não é jogar tudo fora entender que existe um alcance ali existe uma contribuição isso acho que é muito importante no momento que a gente vive mesmo de muita crítica de linchamentos virtuais a gente precisa acho que repensar algumas coisas e pensar como construir em conjunto sem necessariamente conceder e concordar concordar com tudo acho que isso a academia nos ensina também que não é necessário concordar com tudo para poder fazer a crítica fazendo tudo isso para dizer que Vandana Shiva é uma autora feminista criticada por trazer uma perspectiva essencialista em relação às mulheres mas ela tem uma grande contribuição porque ela não escreve só sobre isso ela tem uma prática em relação a isso e uma das primeiras coisas que eu aprendi estudando é que o feminismo foi sobre um movimento típico na Índia que foi um movimento de mulheres que foram lá abraçar árvores para dizer vocês não vão derrubar a floresta e que teve resultados práticos mesmo então ela é uma grande inspiração para nós existem muitas outras maravilhosas que são referências mas ela realmente é e ela traz a tona eu acho que por isso que eu também penso nela apesar de tantas porque ela é do sul global e isso é uma coisa que eu mesma percebi na minha pesquisa que boa parte das ecofeministas que eu estudava eram do norte tem diferenças nossa realidade latino-americana é muito distinta existem muitas outras mulheres que tem trabalhado com isso aqui a partir da nossa realidade eu acho que Vanda Nativa tem esse alcance de diálogo conosco por ser do sul também maravilhosa apoiada então tá Dani muito obrigada muito obrigada foi muito bom espero que vocês tenham gostado também conversem com a gente vamos ir falando mais e mais para a gente se ajudar nesse sentido vamos ouvir esse episódio para a gente se proteger mas para a gente estar atenta também é isso obrigada Dani obrigada e até a próxima até a próxima tchau tchau beijo tchau 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 tchau